Presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, pede investigação imediata sobre menções de executivos da JBS a ministros da corte. Em novos áudios, Joesley Batista e Ricardo Saldi falam em dissolver o Supremo e discutem maneiras de influenciar decisões do judiciário. Os áudios, né, Tiago, são inacreditáveis, né? Coíbe de um baixo nível, baixo nível, falando sobre mulheres, supornos, ele não acerta um plural, ele tem um português primário, primário, né? E ficam muitas perguntas, né? Como é que uma pessoa dessa, desse nível, conseguiu tanto dinheiro, tanto dinheiro? Segundo, como é que uma pessoa tão baixa como essa, falando em prostituta, dizendo que ia atacar umas funcionárias, né, cinquentonas e tal, Como é que uma pessoa tão baixa como o Joesley, o Wesley, o verdadeiro safadão, o Ricardo Saldi, ou saúde como queiram, né? Como é que esses caras tiveram tanta facilidade de ter contato com as mais altas autoridades da república? Eles entravam e saíam a hora que bem desejavam, pediam favores, recebiam favores, compraram a elite política do Brasil de vários partidos, compraram. Veja a conversa que eles têm sobre o Aécio Neves, por exemplo, né? A forma como ele disse que o Aécio pedia dinheiro, como é que ele comprou o PT, né? Como é que ele compra os outros, os altos funcionários, BNDES, todas as concessões feitas pelo BNDES e até hoje não foram apuradas. E o presidente do BNDES tem a cara de pau de dizer que o livro verde apresentava a realidade do BNDES. O livro verde apresenta igual ao do Kadhafi, volto a dizer, viu, o presidente do BNDES. O Kadhafi tinha um livro de democracia que era chamado livro verde, que era a maior tirania, né, no norte da África, que o norte da África já conheceu até hoje. Então, quando a gente vê essas pessoas, a linguagem, agora, três ministros do STF supostamente estariam envolvidos. Quais, né, quais? A que ponto chegou a república? Eu não sei se precisa descer mais. Aonde é o fundo do poço? Aonde é o fundo do poço?